Bom dia Jacareí, hoje terça-feira dia 16 de agosto, agora são 9 horas e 10 minutos para você que está nos assistindo ao vivo, lembrando que o Bom Dia Jacareí tem reprises também às 11 da manhã, então você que está vendo aí na reprise, muito obrigado pela sua audiência também, a partir de agora você fica bem informado com as notícias da nossa cidade e na edição de hoje vamos falar sobre paz de coração e conhecer algumas histórias de adoção, vamos falar também sobre o troféu Jacaré da Academia Jacareíense de Letras, que tem inscrições aí até o dia 20 de agosto, ao meu lado o jornalista Sibeli Sugano e Daniel Mendes, muito obrigado pela presença de vocês. Bom dia, alto prazer estar aqui. Mais uma vez, e amanhã quarta-feira temos sessão ordinária da Câmara Municipal, Sibeli traz pra gente aí as informações da sessão de amanhã. Pois é, Elton, a gente está entrando na 25ª sessão ordinária e amanhã a gente vai ter um projeto de lei que é a nomeação de uma rua, atual rua 13 do bairro Pedregulho, se for aprovada por todos os vereadores, vai receber o nome de rua Inocêncio Cruz. O seu Inocêncio foi uma pessoa que teve 13 filhos, uma pessoa que morou, tem uma história bem grande na cidade, uma história de vida bem grande na cidade, deixou os 13 filhos, faleceu, ele morou na zona rural e o que a proposta de um dos vereadores é que a rua 13 do bairro Pedregulho, que fica na zona leste da cidade, receba o nome do seu Inocêncio. Muito bem. E Daniel, hoje, terça-feira, 16 de agosto, também temos o início da corrida eleitoral, as eleições municipais de 2016. É verdade, Elton, ontem foi o último dia para os candidatos confirmarem as suas candidaturas junto ao Tribunal Eleitoral e a partir de hoje eles estão liberados para poder fazer a propaganda eleitoral. Lembrando que a propaganda está liberada para ser feita também no Facebook, nas redes sociais, porém, não pode ser feita de forma paga, tem que ser de forma gratuita. Outro detalhe é que o showmício, aquele famoso showmício, mesmo com participação de artistas não cobrando nada, continuam proibidos. O que está liberado realmente são os comícios que eles podem fazer por toda a cidade até a meia-noite. Muito bem. Então, hoje, você já vai começar a perceber aí nas suas redes sociais toda essa mobilização dos candidatos aí, tanto a prefeito como candidatos a vereadores no nosso município. Bom, vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar sobre literatura. Você que gosta de escrever e quer mostrar o seu talento literário, ainda dá tempo de fazer a sua inscrição para o Troféu Jacaré, o concurso realizado todos os anos aqui em Jacareí pela nossa Academia Jacariense de Letras. Quem quiser participar, as inscrições vão até o próximo sábado, dia 20 de agosto. Na reportagem a seguir, vamos conhecer um pouco sobre um dos ganhadores desse troféu. Para estimular a escrita e também a criatividade, todo ano a Academia Jacareiense de Letras realiza o Troféu Jacaré, um concurso para que todos da cidade tenham a oportunidade de mostrar o talento literário que existe dentro de cada um. O Troféu Jacaré é um prêmio voltado apenas para os cidadãos de Jacareí, residentes em Jacareí. Ele tem três categorias, contos, crônicas e poesia, sendo que poesia pode ser qualquer tipo de poesia, soneto, ode, épica, qualquer tipo de poesia. Para participar é fácil. Primeiro você deve ser morador aqui da cidade e ter mais de 16 anos. Depois, é só entrar no site da Academia, www.ajletras.com.br e preencher o formulário. Cada participante pode inscrever até três trabalhos por categoria. Depois de encerradas as inscrições, a gente forma uma comissão julgadora, que esse ano a gente está querendo que seja uma academia de fora, até por uma forma de a gente interagir com as academias de outras cidades e levar também o nome da cidade para fora. E aí depois, no final do ano, a gente está prevendo em outubro, começo de outubro, a premiação. A Dilson Pelogia trabalha no SAI há nove anos e mesmo não trabalhando como escritor, ele sempre gostou de escrever por hobby. Ele participou do último concurso e além da satisfação em participar, Pelogia ainda levou para casa um Troféu Jacaré e uma medalha de honra ao mérito. Eu tinha ganho um concurso há muitos anos atrás, um escolar aqui da cidade. Aí eu falei, vamos escrever essa aqui, que todo mundo gosta, hein? Ela foi novamente premiada, achei que foi uma história muito gratificante para mim também, né? A Dilson mostra com orgulho os prêmios que recebeu e não quer parar por aqui não. Para esse ano, sua inscrição já está feita. Esse ano eu já estou escrito lá, quando eu soube, na realidade, quando a gente teve a entrega dos prêmios, foi lá na educação, já comunicaram que seria aberto. Eu, como eu gostei, participei, mesmo sem intenção de ganhar, mas só a alegria de participar para mim já foi muito gratificante, né? Aí eu falei, não, aí eu escrevi algumas coisas da cidade, da igreja, nesse sistema, umas poesias. Aí eu falei, ah, não vou perder essa não, já gostei e estou lá. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 20 de agosto. Não deixe de participar e boa sorte! Muito bem, acompanhamos aí Daniel, Sibeli. Nós que somos jornalistas, as pessoas, às vezes, têm essa, associam o jornalista com a questão de escrever, escrever bem, sabe, contar histórias. E a gente percebe que, na verdade, isso não é necessariamente uma premissa de quem estudou letras ou comunicação, né? Qualquer pessoa tem aí algo para, pode escrever, pode ter algo a contar, uma história. Basta você pegar e ler o perfil dos escritores que nós temos no Brasil, os grandes escritores que nós temos no Brasil, né, Alto? Muitos deles não são jornalistas, ou a maioria deles não são jornalistas. É uma forma que todo mundo tem de se expressar, muita gente que não gosta muito de falar, gosta de transferir para o papel seus pensamentos, suas ideias, e aí é uma grande oportunidade para o cidadão jacariense poder participar desse grande evento e ter ali seus pensamentos reconhecidos através de um prêmio. A cidade está de parabéns para realizar algo nesse sentido, para se incentivar nessa cidade. E é bem legal essa proposta da academia, porque valoriza quem é a partir de 16 anos. Então, se você tem 16, 17, aí é quase um adolescente, está saindo da adolescência, até qualquer pessoa de qualquer outra idade para cima disso pode se inscrever, valoriza o cidadão de Jacareí, né, porque só pode ser cidadão jacariense, valoriza o talento da pessoa e valoriza aí quase que qualquer idade, qualquer pessoa que queira se inscrever pode aí ter o seu talento reconhecido, Elton. Muito bem, oportunidade então para você que está assistindo aí o Bom Dia Jacareí, participar. Às vezes a gente tem vergonha de mostrar, né, aquilo que escreve, sempre tem aquele pudor e a gente percebe que às vezes grandes escritores também tinham esse pudor, tinham essa vergonha e acabam se encorajando e mostrando aquilo que produzem. É verdade, é verdade. E está aí uma grande oportunidade então para todo mundo testar aí a sua leitura, aliás, os seus textos, né. Muita gente tem texto guardado, eu sei que você é um deles, né, Elton, que gosta bastante de escrever, tem muito texto guardado e isso aí é uma grande oportunidade também de você participar. Aí Daniel, que aqui no intervalo costuma recitar poesias, gente, bom, quem sabe a gente não vai acompanhar as poesias de Daniel Mendes em breve. Bom, e agora é a hora de sabermos a previsão do tempo aqui para a nossa cidade. Vamos lá, vamos acompanhar a previsão. Jacareí vai hoje com tempo chuvoso, né, e sem a presença do sol na cidade. Depois da chuva que caiu ontem à noite, de acordo com a previsão, na maior parte do dia vai haver muita nebulosidade. Até por isso, a umidade relativa do ar vai marcar 68%, com 60% de possibilidade de chuva. Então aí a chance de chuva hoje é grande. A mínima fica em 11 graus e a máxima chega aos 28. Já amanhã o dia muda completamente. Vamos ter sol e bastante calor. A umidade do ar vai diminuir muito e chega aos 29%, sem possibilidade de chuva. A mínima também será de 11 graus e aí a máxima um pouco mais alta, chegando aos 30 graus centígrados. E depois da previsão do tempo, vamos saber sobre a localização dos radares móveis aqui na cidade. Vamos conferir um pouco a questão do trânsito de Jacareí. Ontem eu estive em São José e o pessoal elogiava aí a nossa cidade pela faixa de pedestres aqui em Jacareí. Começando, já estamos criando esse hábito de parar na faixa e as pessoas aí das outras cidades do Vale começam a comentar sobre isso aqui em Jacareí. Continuem parando na faixa. É lógico que no começo aconteciam alguns acidentes, as pessoas paravam, o outro vinha atrás. Mas o trânsito necessita atenção não só do motorista, mas também do pedestre. Mas vamos lá, vamos conferir então o radar móvel aí da cidade de Jacareí, onde que eles vão estar. Hoje, terça-feira, os radares estarão nas avenidas Lucas Nogueira Garcês, São Jorge, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Adhemar Pereira de Barros, Elmira Martins Moreira e Rua Tiradentes. Amanhã, na quarta-feira, nas avenidas Maria Augusta Fagundes Gomes, Dom Pedro I, Major Acácio Ferreira, Malaquiáçade, Avenida das Letras e Rua Padre Eugênio. E daqui a pouco, depois do intervalo, vamos falar sobre adoção. Não saia daí, bom dia, Jacareí. Volta já! Estamos de volta com Bom Dia Jacareí. São 9 horas e 25 minutos para você que nos assiste ao vivo. Recebendo aqui hoje Sandra Cristina dos Santos, que é presidente do Grupo de Apoio à Adoção em Jacareí. Mas antes de começar o nosso bate-papo, vamos ver uma matéria sobre Pais de Coração e conhecer a história de Sandro, que junto com a sua esposa adotaram cinco filhos, quatro irmãs e o Pedrinho, que é portador de necessidades especiais. Ele é inteligente, ele é dedicado, ele é muito atencioso, amoroso e dedicado. Ele é legal, ele brinca comigo, ele é um fofo. É legal, ele faz chocolate da pepa e eu gosto de chocolate. Um pai de coração. Assim é como o Sandro se define quando o assunto é sua família. Se você realmente se apegar e ver que é seu filho, sua filha, não tem diferença. A diferença é que você troca menos fralda, talvez, né? Dorme mais um pouquinho porque já cresceram, né? Depois que se adotou. Há quatro anos, ele e a esposa conseguiram realizar o sonho de ter filhos, ou melhor, filhas, que vieram em dose quádrupla. Foi um dia muito bacana porque ele perguntou meu nome, eu respondi, eu perguntei o nome dele, ele respondeu pra mim. Eu lembro quando elas entraram na sala onde a gente estava e já chamando a gente de pai e mãe. Eu não imaginava, sabe, que ele iria ser meu pai na primeira vez que eu vi. E na segunda vez, né, que já estavam tudo planejado, que ele já sabia que ele ia adotar a gente. Foi muito, nossa, minha felicidade. Nossa, eu fiquei muito feliz, muito contente e foi muito bacana. Porque a princípio não era pra grupo de irmãs, nem meninas, né? Muitas meninas eram mais pro menino e menos idade. Aí os anos foi passando, nosso coração foi mudando também. Aí a gente quando foi ver um grupo de irmãs de três, aí elas eram de quatro e a gente não... por um, né? A aparência física pode não ter sido passada de geração em geração, mas a alegria, o brilho no olhar e as histórias agora são hereditários. Ele brinca de bola, né, jogar bola. Ele chuta meu chinelo, brinca de chutar meu chinelo. No momento quando a gente está em família, ele procura fazer gincana, leva elas no parque. Que gosta de brincar, se é o dia da família, que é numa segunda-feira, que é o dia que ele está mais tranquilo. Aí ele faz coisas de chocolates pra ela. Ele também é muito inteligente, né? Eu quero ser igual a ele. Além das quatro irmãs, há pouco tempo a família ganhou um novo integrante. Pedrinho é portador de necessidades especiais e encontrou nessa família o estímulo necessário para o seu desenvolvimento. A gente foi conhecer o Pedro e quando a gente viu essa criança, a gente não conseguiu não receber ele também, né? Ele é lá de Sorocaba, ele veio de lá. Ele está com a gente há pouco tempo, há mais ou menos um mês. Mas a gente também ama ele como filho, é o nosso filho agora, né? É uma benção de Deus, Pedro, pra gente. Em Jacareí, há uma média de 100 a 150 casais cadastrados para assumirem um filho de coração. Sandra Cristina, que é mãe adotiva e presidente do grupo de apoio à adoção, explica o procedimento. Em primeiro lugar, o casal que pretende entrar na adoção tem que ir na comarca da sua cidade. Por exemplo, os moradores de Jacareí, vai na comarca, no caso no fórum de Jacareí, procura pelo departamento da criança e infância. E lá então fala que querem partir para a adoção, querem entrar no cadastro da adoção. Aí eles passam por uma pequena entrevista com o assistente social. O assistente social vai passar para eles as documentações no qual eles precisam providenciar. Após as documentações entregues, então, começa o processo das entrevistas. Então, é de em torno de seis a oito meses. Eles passam por várias entrevistas com psicólogos, assistentes sociais, até terminar o processo ou ser deferido ou não deferido o processo daquele casal. Eu quero que você agora olhe para o seu pai e me fale o que o seu pai representa para você. O meu herói, ele me busca na escola. Ele é meu parceiro. Eu gosto dele, ele brinca comigo, chuta a janela de mim. Eu gosto muito disso e ele fez chocolate. Ele é o melhor pai do mundo mesmo. Verdade. Pai, isso é tudo para mim. Que Deus te abençoe quando eu preciso, você sempre está presente do nosso lado, né? E muito obrigada. Elas são maravilhosas. São realmente um presente de Deus para mim. E eu amo muito elas. São minhas filhas de verdade. Muito bonita a reportagem aí da repórter Patrícia Estafa. Também parabéns a Renan, Rafael e o Thiago da equipe técnica que realizaram essa bela matéria. Bom, Sandra, é uma história muito comovente. Essa matéria já está repercutindo aqui na TV, nas redes sociais, as pessoas estão comentando. E queria que você falasse um pouquinho sobre o Grupo Alegria e qual é o papel, o trabalho que vocês fazem aqui na cidade de Jacareí. Ok. O Grupo Alegria nasceu há dois anos atrás. Nasceu no dia 2 de agosto de 2014. A intenção do grupo é dar apoio exatamente para os futuros casais que pretendem fazer a adoção. Seja ela adoção de bebês, adoções tardias. A gente dá apoio também para aqueles que já adotaram, que já chegaram às suas crianças, né? E hoje os pais precisam de um apoio. Então, os pais estando no grupo, eles ouvem testemunhos de outros casais, né? E isso ajuda muito o casal a se fortalecer em relação à adoção que foi feita ou adoção que eles estão aguardando, né? E também profissionais da área. No caso, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, advogados, né? Juízes, né? Então, a gente também até solicita para que a juíza de Jacareí, a equipe técnica de Jacareí participem. Porque ainda nós não tivemos a visita deles ainda no nosso grupo. Sibeli continua aqui com a gente, participando nesse segundo bloco do Bom Dia. Sibeli, você fez uma matéria sobre a adoção aqui para a TV Câmara Jacareí. E também conheceu um pouco dessa realidade na cidade de Jacareí. Você... É muito... A gente fala muito em burocracia ainda quando se pensa em adoção. Qual que foi a realidade que você encontrou? Eu acho que você pode falar melhor do que eu com relação à burocracia, com relação à adoção e todos os processos. Continua para a gente, Sibeli. Ok. Quando fala em burocracia, qual é o procedimento? Quando um futuro pretendente quer participar de uma adoção, ele é obrigado a ir no fórum da sua cidade, né? E entrar no cadastro. Por que que isso é exigido? É burocracia, mas é necessário. Por que, Sibeli? Porque o mundo que nós estamos vivendo hoje é muito difícil, né? Você pegar qualquer pessoa e entregar uma criança para a adoção. Então, é feito toda a parte psicológica, de assistente social, para que possa haver realmente a intenção desse casal. Porque, para dizer a verdade, já tivemos histórias de casal pedófilos a participarem e quererem adotar uma criança. Então, para você ver como, mesmo com todo esse trabalho, ainda passa um casal pedófilo para a adoção. Então, esse trabalho é necessário. E hoje, a adoção, a moda brasileira, vamos dizer assim, não é que está proibido. Isso acontece ainda em cidades remotas. Mas, hoje, um casal que faz esse procedimento, ele pode apegar até cinco anos de prisão. Então, hoje, a moda brasileira, vamos dizer assim, está descartado quando um casal participa de um grupo de apoio à adoção. Essa moda brasileira é aquela coisa que acontecia muito. A pessoa dá o filho para um casal que conhece. E aí, esse casal registra como filho natural. E a gente acaba driblando esse procedimento. Exatamente. Quando você faz a adoção, um pai, um casal que opta por fazer a adoção, vocês têm algum acompanhamento também para esse casal? Eu sei que no grupo tem essa troca de experiências. Mas, a justiça brasileira também, ela tem alguma ferramenta, algum instrumento de acompanhamento a essas famílias? É, Elton. Infelizmente, não. Então, para dizer a verdade, hoje, o meu grupo de apoio, o Alegria e o Alegra, é quem faz esse trabalho. Infelizmente, a equipe técnica, o trabalho deles, é até o deferimento do processo do pretendente. Depois que a criança chega, infelizmente, eles não dão aquele apoio de visita, de saber se o casal precisa de alguma ajuda psicológica ou assistente ou assistencial. Infelizmente, essa ajuda não vem. O grupo de apoio, a adoção, eu faço esse trabalho porque eu vejo essa necessidade. Porque os meus filhos chegaram através da buscativa e o fórum só veio saber meses depois que os meus filhos haviam chegado. Então, e tem fóruns e tem comarcas que nem sabem o que é buscativa, que não trabalham com buscativa. Então, tem muitas comarcas que ainda não trabalham com a buscativa. É uma pena, porque isso ajuda muito. Isso ajuda muito a gente arrumar família para as crianças. Porque a intenção do grupo não é arrumar crianças para as famílias, e sim famílias para aquelas crianças que estão abrigadas há muito tempo. E são crianças que, infelizmente, a maioria dos pais não querem. Que são crianças negras, são crianças com HIV positivo, são grupos de irmãos, são crianças com algum tipo de deficiência. Então, a maioria dessas crianças, muitos pais ignoram. A maioria dos pais querem crianças bebês, meninas, com nenhum tipo de deficiência, né? Então, a maioria dos pretendentes querem esse tipo de perfil. E o grupo tem o trabalho de buscar famílias para essas crianças que estão abrigadas há muito tempo. E, infelizmente, não tem nenhuma família pretendente a elas. E, graças a Deus, a gente tem conseguido bastante, Sibeli. E, Sandra, como é que funciona essa busca ativa? Você estava me falando que vocês fazem essa busca, mas não fazem na cidade de Jacareí. Você corre, acho que, cidades do país todo em busca dessas crianças. Conta para a gente como é que funciona. Exato. Então, busca ativa funciona da seguinte maneira, Sibeli. Jacareí ainda, eu estou até querendo mesmo, né? Já estive com as técnicas aqui de Jacareí do fórum. Já conversei sobre esse assunto com elas. Para quê? Para que o grupo Alegria e o Alegra possa fazer busca ativa dentro da região. É lógico que a gente também vai buscar criança fora do estado. Mas, por que não fazer busca ativa com as crianças que estão no abrigo aqui em Jacareí? Então, aí, a intenção do grupo é o seguinte. A busca ativa, a gente fica sabendo através das próprias comarcas. Então, tem comarcas do estado do Rio de Janeiro, tem comarcas do Rio Grande do Sul, tem comarcas do estado de Minas, tem comarcas do estado de Santa Catarina, que no qual a gente fica sabendo, através de profissionais de lá, né? Essas crianças que estão abrigadas. E a gente faz exatamente esse trabalho. Que é, eu tenho o grupo no Zap, tanto no Alegria quanto no Alegra. E eu não faço assim, por exemplo, eu não solto no Facebook, né? Porque, como todas as pessoas têm, a maioria das pessoas tem acesso, eu não jogo. Eu jogo somente no grupo Zap, no meu grupo Zap no Alegra, que é onde eu sei que lá tem os pretendentes que já foram, que já trabalharam, já fizeram todo o processo. E quando aparece algum pretendente, eu chamo no particular e aí, então, a gente conversa. Eu falo, olha, tem essa criança, ela está em tal estado, tem tal doença ou é criança saudável, são um grupo de irmãos, são crianças negras. E só um segundo, até você chegar nesse nível, você já conheceu essa criança? Não, eu não conheço. Tá. Eu só recebo os dados dela. Dessa rede que vocês estão conectados. Dessa rede que a gente está conectado. Que são profissionais de outras comarcas, que são técnicas de outras comarcas, são técnicas do próprio abrigo, onde as crianças estão abrigadas. Voluntários também. Voluntários também, né? Então, a gente fica sabendo dessas crianças e eu jogo no grupo e o casal que tem intenção de adotar aquela criança, aí termina o meu trabalho. Aí, eu pego o contato do pai, dos pretendentes e mando para a comarca que no qual a criança encontra abrigada. Entendeu? Aí, termina o meu trabalho. Agora, quando é aqui em Jacareí, aí o meu trabalho continua. Porque quando a criança vem para cá, aí o grupo sim, aí o grupo vai até essa família, depois que a criança chega, aí o grupo vai até a família, vai visitar essa família, principalmente quando se trata da adoção tardia. Que são crianças que vêm acima de sete anos, que vêm com problemas, que vêm com alguns traumas. Então, a gente sempre costuma dar apoio a essas crianças, porque como eu fiz uma adoção tardia, eu sei exatamente como funciona, né? Muito bem. Bom, pessoal, vamos dar uma pequena pausa aqui no bate-papo com a Sandra e com a Sibeli e vamos informar para vocês o quadro de medalhas da Rio 2016, a Olimpíada lá no Rio de Janeiro. Bom, os Estados Unidos continuam lá em primeiro lugar com 26 medalhas de ouro, 23 de prata, 26 de bronze, totalizando 75 medalhas no total, seguidos pela Grã-Bretanha com 41 medalhas no total. Grã-Bretanha que na última Olimpíada já tinha conseguido muitas medalhas, Olimpíada em casa, e que vem ampliando aí o seu quadro geral já com 16 medalhas de ouro. Em terceiro lugar, a China, também uma potência olímpica com 15 medalhas de ouro, 14 de prata, 17 de bronze, totalizando 46 medalhas. Em quarto lugar, a Rússia com 11 medalhas de ouro. Em quinto, a Itália com 8 medalhas de ouro. E o Brasil na 28ª posição. A gente nota aí, nos anos 80 até os anos 90, a gente tinha a presença de Cuba, que era uma potência olímpica, e Cuba aí não está, dessa vez, entre as cinco principais colocadas na Olimpíada Rio 2016. Bom, vamos voltar aqui com a Sandra, já estamos falando de campeões olímpicos, vamos falar desses pais que também, que adotam e que são, sem dúvida nenhuma, como a gente viu na matéria, a gente gera na gente uma admiração muito grande. Eu queria que você falasse, então, também, da perspectiva desses casais, e a gente sabe também que não são apenas casais também, pessoas solteiras, a gente está falando também de uma outra concepção da ideia de família, dessas pessoas que se dispõem aí a adotar essas crianças que muitas vezes ninguém quer adotar. Queria que você falasse para a gente um pouco dessa motivação, você que também adotou também, é uma mãe adotiva, falasse um pouco para a gente sobre isso. Então, porque hoje a família mudou, tem mudado muito a perspectiva de família, de só ser pai e mãe, de ser só um casal. Hoje tem muitos casais homossexuais que adotam, porque não conseguem gerar seus próprios filhos, e eles são uma benção em relação à adoção, porque eles também não têm escolha, eles também não escolhem, porém, eles podem ser crianças negras, crianças com algum tipo, e para eles também não tem escolha. Mulheres solteiras que hoje pretendem adotar, mulheres que não querem ter um relacionamento, então estão hoje na fila da adoção, homens também que não querem ter nenhum relacionamento mais sério, e acabam também partindo para a adoção. E a perspectiva é muito grande, porque você tem que ir lá no fórum, você tem que passar de seis meses a oito meses, pela toda a parte burocrática, que no qual eu já falei para a Sibeli, é necessário essa parte, né? Então, você vai ao fórum, você passa por uma pequena entrevista com assistente social, assistente social passa uma relação de documentos que no qual você tem que providenciar, após o providenciamento desses documentos, então, aí começam as entrevistas com psicólogos, assistentes sociais. E é engraçado, Elton, porque, assim, cada entrevista parece que é uma criança que está chegando, cada entrevista parece que é uma alegria no coração, é uma fase que passou, sabe? Então, conforme eu te falei, como eu já passei por isso, eu sei exatamente o que cada casal, o que cada pai, o que cada mãe sente em relação a isso. E cada passo dado é uma alegria para o coração. Quando o juiz defere o processo, então, nossa, parece que, nossa, é algo muito estranho que acontece dentro. Gerou o filho, né? E agora é esperar os nove meses até a criança chegar. É lógico que aí, dependendo do perfil da criança, demora muito mais que nove meses, né? Tem casais que estão na fila dois, três, há quatro anos esperando por aquela criança, porque, conforme eu falei, o perfil da maioria é bebê, menina, né? Sem nenhuma deficiência. E esses casais têm mais dificuldade, porque a maioria do perfil são desses casais, né? Então, aí a demora realmente é bem maior. Mas se o casal optou por aquilo e é aquilo que ele quer, então, ele vai ter que ficar aguardando até... E assim, quando se trata de bebê, de crianças até, vamos dizer, até quatro, cinco anos, ele vem da própria comarca. Aí a gente não consegue fazer buscativa. Quando se trata de bebê, é da própria comarca. Que nem, por exemplo, eu quero um bebê, uma menina de até três anos. Então, eu vou ter que esperar esse bebê aqui da comarca de Jacareí. Até ele surgir aqui. Até ele surgir aqui, entendeu? Até ele surgir aqui. Então, enquanto ele não surgir aqui, o meu filho não vai chegar. O meu filho não vem. E, Sandra, eu acho que a gente dá um assunto, acho que rende muito. Eu teria muitas perguntas para te fazer. Mas supondo que eu queira adotar, né? E você dirige dois grupos de apoio à adoção. Ok. O pessoal está assistindo a gente, o telespectador. O que ele tem que fazer? Como que ele faz para te procurar, para começar a participar desses grupos de apoio? Tá. Tem vários modos. Quando o casal vai no fórum, as próprias técnicas já indicam o casal para o nosso grupo, a participar do grupo. Tem também pelo Facebook. Por exemplo, você quer adotar, falar, mas antes eu gostaria de saber se tem algum grupo, eu quero participar de um grupo antes de qualquer iniciativa. Então, você entra no Facebook, Alegria A, com dois As no final, grupo de apoio à adoção em Jacareí. Então, você acessa o Facebook e lá, se você quiser fazer algumas perguntas para mim, você pode perguntar que eu respondo. E lá tem muitas informações sobre adoção. Sobre adoção tardia, né? Sobre busca ativa, sobre como iniciar o processo de adoção. E lá tem várias informações. Tem também o site, né? Alegria A, grupo de apoio à adoção em Jacareí. E o meu telefone. Caso alguém queira entrar em contato, posso fornecer meu telefone, Sibeli? Código de área 12 997228279. Código de área 12 997228279. E eu estou disponível para responder qualquer pergunta, qualquer dúvida que o pretendente tenha, venha a ter. Eu, como eu falo, né? Cegonha não tem hora para trabalhar, né? Então, eu trabalho o dia, trabalho a noite. Para mim, não tem problema. Quando se trata de adoção, para mim, não tem horário de a gente se falar. Você reunia com um grupo regularmente, não é? O grupo Alegria se reúne no TBB Jacareí, fica na rua Carlos de Campos, 447, Parque Itamaraty. As nossas reuniões são feitas sempre no segundo sábado de cada mês, a partir das 15 horas. Em São José dos Campos tem o Alegra, a gente se reúne sempre no último sábado de cada mês. Lá é a Avenida Cidade Jardim, número 1930, Jardim Satélite. Então, todo mês é nossas reuniões mensais. No dia 24 de setembro, nós não vamos ter a nossa reunião. Por quê? Nós vamos fazer o terceiro ciclo de palestras sobre adoção. Então, vai ser no sábado, dia 24 de setembro, das 8 da manhã até as 17 horas. Então, nós vamos falar o dia inteiro sobre adoção. Então, vão vir palestrantes renomados na parte de adoção, vem a Sara Vargas de Uberlândia, vai vir o promotor Fausto de São José dos Campos e estou aguardando somente a confirmação do doutor Alexandre, que também é um desembargador de Ribeirão Preto. Então, só estou faltando a confirmação dele. Então, nós vamos ser das 8 da manhã até as 17 horas. E quem quiser participar, não precisa fazer inscrição. É só chegar lá no dia, das 8 da manhã até as 17 horas. Então, aí teria que estar disponível nesse dia, né, para ficar lá com a gente, ouvir, conversar, conhecer pessoas envolvidas no universo da adoção. Muito bem. Bom, quero agradecer a Sibeli por ter ficado aqui com a gente nesse bate-papo. Sandra, parabéns pelo trabalho. Agradecer também a vocês. Lembrando você que está assistindo aí o programa, esses telefones todos, essas datas. Se você quiser mais informações, pode entrar em contato conosco pela fanpage da TV Câmara Jacareí. A nossa produção terá o prazer de te orientar. O Bom Dia Jacareí dessa terça-feira, dia 16 de agosto, termina aqui. Lembrando que logo mais às 18 horas temos estreia hoje na TV Câmara Jacareí, do programa TV Câmara Entrevista, que o meu colega Daniel Mendes bateu um papo com o jornalista Fabiano Porto, com o tema Viver em Rede, de Pokémon Go a conexões, redes sociais. Vamos falar um pouco sobre tecnologia. Hoje às 18 horas, com reprise às 21 horas. Agradeço também a presença da Sandra, mais uma vez, do jornalista Daniel Mendes, que esteve no primeiro bloco, e da Sibeli Sugano. Lembrando que todas as nossas reportagens estão disponíveis no endereço eletrônico youtube.com.br tvcâmarajacareí. E você deve curtir também a nossa fanpage facebook.com.br tvcâmarajacareí. Fred Cunha, nossa analista de mídias sociais, agradece. Obrigado pela companhia. Amanhã, quarta-feira, acontece a 25ª sessão ordinária do ano. Não teremos o programa Bom Dia. Nos vemos, então, na quinta-feira. Até lá. Tchau. 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 Tchau.